E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trouxe pra vocês a nova atualização que saiu durante a madrugada para o Free Fire, tá? Bom, eu terminei atualizar, vou abrir o jogo aqui, vou comentar com vocês o que que veio de novo e o que está por vir, beleza? Então já deixa o seu likezão pra lá, depois é super importante pra mostrar que você gosta de Free Fire aqui no canal E também se você não for inscrito, já clica no botãozinho vermelho aí embaixo e marca o sininho pra você não perder nenhum vídeo Galera, muito obrigada pelo feedback do vídeo de ontem, vocês me ajudaram muito, respondi vários de vocês E também deixei coração aí nos comentários de vocês, porque sério, me ajudou bastante mesmo Então qualquer dica que você tiver, mano, comenta aqui embaixo porque vai ser super bem-vinda, fechou? Outra coisa que eu quero anunciar pra vocês é que nesse final de semana eu vou fazer um super evento lá na live Onde eu vou sortear um gift card de 30 reais a cada 30 minutos, galera, isso mesmo Quanto mais tempo de live eu fizer, mais gift cards eu vou ter pra sortear pra vocês, tá? Então caso você queira passar o seu sabadão jogando comigo aí o Free Fire Ou qualquer outro jogo que vocês quiserem estar indicando aqui nos comentários Marca aí no seu celular, 15 horas no sábado, evento da Cacildes, beleza? Pra você saber como vai participar, é só ler o primeiro comentário fixado Me segue lá no live pesquisando Cacildes, fechou? Mas vamos lá, galera, bom, já estou aqui com o Free Fire aberto, tá? Temos aqui uma notícia inicial, que na verdade essa notícia já estava rolando desde ontem, né? Que é aqui o conjunto Jazz Rosa, onde você consegue aí estar pegando ele, digamos assim Com alguns vários diamantes, mano, que absurdo de casa juntar isso tudo aqui, mano, fica falida Mas enfim, é muito diamante mesmo, mas você consegue estar testando alguns itens Alguns acessórios aqui desse conjunto no modo Free também Por exemplo, você consegue estar pegando o cabelo E depois de alguns abates, você consegue também estar pegando o peitoral, tá? Então testa aí, porque tá bacana O meu personagem, por exemplo, está parecendo a Roma Gaga Adoro Roma Gaga, então ele ficou muito lindo, mano, tá? Incrível! Pra você também quiser aproveitar, hoje é o último dia pra você aí Conferir um super desconto de emblema Se você ainda não conseguiu completar o seu passe, essa é a hora pra você estar completando, tá? Porque no dia 27 ou no dia 28 vai entrar a atualização do novo passe E aí vai estar zerando os seus emblemas e você vai acabar perdendo aí, né? Alguns prêmios se você não tiver conquistado, tá? Então caso você queira aproveitar, está em promoção E como eu disse pra vocês, aqui o desafio do Jazz Você consegue pegar aí com dois abates Um peitoral 3D com tatuagens e tudo mais E também com cinco abates você consegue estar pegando o ovo ali gratuito E a skin é só você logar aí que você consegue estar pegando também, né? No caso, a skin do cabelo, tá, galera? E olha só isso daqui, mano Vou mostrar pra vocês, velho Tá muito engraçado o meu personagem, mano Tá, mano? Beautiful! E galera, hoje é o último dia do salto explosivo Isso mesmo, nosso modo que temos aqui, ó Salto explosivo na bermuda Então se você gostou desse modo de jogo e quer jogar mais Aproveita pra tirar hoje aí pra você estar jogando bastante Porque amanhã provavelmente já não vai estar mais disponível É só até o dia 24 de abril E daí você me pergunta o que que veio de novo nessa atualização, cara? Galera, basicamente aqui a olho num dá pra ver o que veio de novo Foram algumas correções aí, né? De bugs E também, hoje, a partir das 23 horas e 59 minutos Vai estar mudando aqui o prêmio do sorte royale de diamante, tá? A skin Vai entrar a skin do bandido, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí um pequeno trecho Do que foi aí, né? Mostrado pra nós E vocês vão ter uma ideia de como que vai funcionar essa skin dentro do jogo Então hoje, digamos que meia-noite Vai estar disponível pra vocês aí Quem quiser tá usando, por exemplo, o ovinho pra tá girando a roleta Tentando pegar essa skin do bandido Fica ligado que meia-noite já vai estar disponível Pra vocês estarem aí conseguindo conquistar a super skin do bandido, beleza? Mas vamos lá, galera Eu vou aproveitar aqui que é o último dia do sorte explosivo, mano E vou jogar porque eu já vou colocar aí algumas dicas que vocês deixaram pra mim nos comentários, mano Que foram muitos, por exemplo Me perguntaram Por que que você tá jogando de AK sem usar corbonha nível 3, minha filha? E aí eu não sabia responder porque nem eu sabia que tinha que usar Mas enfim, mano, vocês tão me ajudando demais nos comentários Então comentem mesmo Me ajuda aí, mano Que eu tenho certeza que a gente vai melhorar cada vez mais, tá? Então eu vou esperar aqui começar a partida do solto explosivo E a gente já volta Aí, galera, voltem aqui, mano Vamos escolher um localzinho pra gente tá caindo Acho que eu vou ali pro lado direito Deixa eu ver aqui Na verdade ainda não apareceu pra gente tá se lançando Mas acho que eu vou cair ali pra aquela direção ou não, mano Agora eu estou na dúvida Porque caiu muita gente Meu Deus, caiu muita gente mesmo Vamos então virar aqui, ó Vamos virar aqui que vai que é sucesso, né, galera Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Já de cara uma mochila Os nossos lança E também o colete pra ficar suavaça, né? Galera, dá um zoom, mano, no meu gato, véi Fala se não parece um balão voando, véi Eu fico muito viajando nesse gato Mas tudo bem, ó Vamos cair aqui nesses tambores E ver se a gente consegue pegar aqui os itens que a gente precisa Opa Parece que eu dei azar Não queria dizer nada, não Mas parece que a gente já conversou Ver o que não é azar, né, meus amigos? Ali na frente tem, ó Vamos ver se a gente pega a bota também, né? A bota é o mais importante Tem bota, não tem salto Então vamos lá, ó Vamos pegar aqui a botona Boa! E agora vamos atrás do que a gente precisa de fato Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra frente Ó, nesse galpão aqui Tá com muita cara que tem, mano Olha, boa Pegamos já o colete Fechou Ali tem munição Então vamos pegar aqui a muniçãozinha Tem o lança aqui, não é o colete E tá faltando só o lança, mano Meu Deus do céu, ó Peguei uma mochila Tamo quase 100%, velho O que tá faltando mesmo agora é o lança A gente precisa encontrar o lança de qualquer jeito Senão, mano, eu vou dar muitas aças de encontrar a lança Eu vou me sentir muito azarada, velho Aí, boa, galera Bora lá, então Bora atrás das nossas vítimas Vamos que vamos O pior é que eu precisava lutear mais munição, ó Vamos pegar o máximo de munição Fechou Tô com a munição que eu precisava E 100% Tá funcionando o meu salto Agora então vamos atrás da vítima Galera, esse modo é muito sensacional Isso deveria ter sempre aqui no Free Fire Mas tudo bem Vamos ver se a gente consegue encontrar vítimas Mano, eu tô sentindo Nossa, que susto Eu jurava que eu tava escutando alguém Não sei se vocês estão escutando, mano Mas eu tô escutando uma poeirinha passando, velho Eu não sei o que que é Mas de boa Vamos lá, vamos subir Sem arma mesmo Tomar bastante cuidado Eu tô com muito medo de ter alguém nas minhas costas E tentar me acertar Por enquanto ninguém Tem 13 vivos Vamos entrar aqui na safe E vamos ali pra perto da torre, galera Ó, já tem gente morrendo Só que, né, não sabemos aonde Morreu mais um Vamos chegar aqui Será que tá em Bimazaki? Vamos olhar de cima Geralmente eles ficam ali embaixo Vamos dar uma olhadinha daqui de cima E vamos ver Quem é que tá Opa Ninguém, galera Ninguém, mano Ninguém, mano Isso tá muito estranho, velho Cadê a galerinha? Cadê a galera? Opa Nossa, pior que é ninguém mesmo Como assim? Eu acho que eu vi uns kits ali, galera Ó, tem kit aqui nessa casa Eu não peguei kit nenhum, né? Vamos ver se a gente consegue pegar um kitzinho aqui Ó, vamos subir aqui em cima Vou dar uma olhada Um ruim Ó, já avistei um ali, galera Já avistei um Vou ter que abandonar uma munição aqui Pra pegar Nossa, eu peguei errado Pera Aqui, boa Deixa eu ver se eu consigo pegar esse outro kit aqui também Não consegui, tá? Vai um kit só, senão vai faltar bala, galera Vamos de um kit só mesmo Senão vai faltar bala pra gente Tinha um cara bem aqui, mais ou menos nessa direção Tem oito vivos, mano Vamos ver, vamos ver Ó, o cara ali Ó, o cara ali Opa Opa Vem ali, ali Opa Vamos lá Vamos tentar, galera Quase, mano Como assim, véi? Como assim, véi? Meu Deus do céu Pior que eu tô tomando dano de queda, véi Isso é muito errado Não tinha que ter dano de queda, véi Opa, vamos ver se a gente consegue derrubar aquele Vamos lá Mano, não tá dando dano nenhum nele Como assim, véi? Vamos lá Eu tô acertando do lado dele Não tá dando nada nele Ó lá, ó lá Vamos ver Mano, mentira, galera Ih, mataram Mataram ele Mataram, roubaram minha kill Ou ele morreu Mano, não sei como ele morreu Vai que mataram, mataram Ali, ó Lá em cima Lá em cima, galera Vou ter que correr um pouco mais Vamos correr um pouco mais Vamos correr, vamos correr Tem um cara aqui também Atrás de mim, mano Opa Nossa senhora Nossa senhora O cara tá Acertando bem, véi O cara é muito bom de mira, véi Como assim, mano? Boa, boa, boa Isso aqui, galera Basicamente é mais sorte do que técnica, véi Porque olha só O tanto de bala que eu consegui acertar perto do cara E nada acertou ele Só a primeirinha lá Mas, mano Esse modo é muito legal Vou jogar hoje em live Então cola na live Na live de 18 horas Que a gente vai jogar junto, fechou? Então vou ficando por aqui, mano Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!